Oi como é que vocês estão? Desta vez, digamos, deu para fazer o que é que eu estava ali a fazer, eu estava aqui a tentar ver Camtasia, porque amanhã, vou tentar ver se eu consigo pôr este disco lá no outro computador, eu vou fazer várias coisas, eu só vou conseguir receber o computador logo à tarde, logo à tarde, de quinta-feira de amanhã, portanto, deixa-me ver se eu consigo reiniciar finalmente o meu perguntas e respostas, como é que vai funcionar este perguntas e respostas? Eu gostava de ter um microfone que toda a gente já conhece, que é um microfone, né, gamer, eu finalmente vou ter um computador gamer, e há, eu tenho 4 cigas, e há, não é, é, para mim é gamer, porque eu tive um computador com 4 cigas, deu-me para fazer muitas coisas, né, deu-me para ir a máquinas virtuais, deu-me para iniciar a máquinas virtuais, deu-me para fazer muitas coisas, agora um computador com 1 giga, pessoal, não dá para fazer um piso da vida, pessoal, não dá para fazer um piso da vida, pessoal, não dá para fazer um piso da vida, continua lento, continua lento, continua lento, continua lento, porque com 1 giga, eu tenho que fazer cada uma tarefa, cada, cada tarefa, de cada vez, agora com 4 giga, eu posso fazer tipo, 4 tarefas ao mesmo tempo, acho que sim, acho que até posso fazer mais tarefas ao mesmo tempo, porque até tenho um Windows 10, né, não percebo, não gosto disto, não gosto disto, não gosto, exatamente, não gosto, porque este canal, quero vocês, quero vocês, quero vocês, quero vocês, quero vocês quem é um caramão, Quando é que vai sair? Amanhã às oito. Meu sério? Que vídeo é que vai sair amanhã? Porque eu por acaso tenho que ver só por curiosidade. Porque eu por acaso recebi vários comentários acerca do... Como eu disse eu recebi vários comentários acerca do meu teclado. Quando eu fiz aquele meu vídeo à toa eu recebi vários comentários a dizer compra outro, vai à loja e compra outro e tudo mais. Portanto não é que isso seja ofensivo para mim. Porque não é. Não, não dá para aumentar. Mas não é que isso seja ofensivo. Ofensivo para mim. Definitivamente não é. Amanhã vai sair eu jogando a Knackinator. Boa? Mas pronto. Vídeo para ouvir alguém que não gosta do Windows 8. Eu sei. Mas pronto. Bom. Caso vocês não saibam. Quando eu fiz o... O vídeo a mostrar o meu computador no meu computador. Naquele vídeo. Eu tinha um computador com um Windows 8. Um Windows 5 com 8 GB. E eu tinha um Windows 8. E o... O Verderain disse. Ai eu não gosto do Windows 8. Só que ele depois eliminou o comentário não sei porque. E... E pronto. Eu não... E eu sei lá. E eu pronto. Pronto. Já. Está-se bem. Eliminaste... Eliminaste o comentário. Não gosto dos Windows 8. Pronto. Então. Eu... Vejo como instalar o Windows 10 no computador. Porque toda a gente já sabe. Qual é o meu computador? Definitivamente. Toda a gente já sabe. Desde aquele vídeo em que eu mostrei. Já não vai há muito tempo. É desde o... Desde o... Desde o dia 18 do 3. Vai fazer... Vai... Quase um mês. No dia 18 deste mês. Portanto. Já não faz muita diferença. Portanto. E eu depois vejo. O que é que eu fiz ao meu cabelo. Que depois. Fiz isto. Ao meu cabelo. Portanto. Ya. Portanto. Que foi um vídeo. Que devia ter saído. Numa quinta. Porque eu agora publico todos os vídeos. Às... 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 Tenho que pôr... A thumbnail do vídeo. Do Windows 10. Windows 10. Espera aí. Deixa-me ver. Ya. Por acaso. eu tenho que fazer até no final do vídeo que eu por acaso não não é que eu não tenho preguiça tenho tenho preguiça tenho tenho preguiça mas hum deixa eu escolher aqui um um dos dez ah este sei que este não é o windows 10 que eu propriamente instalei mas hum um version versão 2h2 que é o que eu provavelmente vou ter no meu próximo computador tenho 4 gigas de RAM mas eu vou não vou instalar o windows eu vou ter que contar a verdade ao meu pai vou porque eu vou gastar 50 euros 50 PILA no meu computador e esta não me julguem não me julguem verdadeiramente mas olhem aqui olhem nem tenho processador e nem tenho placa gráfica 3 elementos precisos para utilizar o photoshop portanto portanto não me limpo portanto não me limpo eu estava a utilizar o pain o pain está aqui está disponível é grátis da microsoft até o windows 10 tem portanto eu utilizo eu gosto e é com eles e é com eles que eu costumo fazer até as thumbnails do vídeo quando eu faço as thumbnails do vídeo porque há vezes até que eu nem temo neles faço portanto mas eu digamos estou a fugir do tema do vídeo basicamente como sempre estou sempre a fazer ué é só me pôr isto tipo um bocadinho maior tipo 20 não sempre a gastar isto para aqui isso isso como é que eu ponho aqui a cor branca já a cor está branca mas eu eu quero tipo pôr isto maior tipo 26 para que se consiga ver quem é uma carteira quem é uma carteira quem é uma carteira eu por acaso se há coisa que eu um dia vou ter que mudar porque eu ando sempre com esta carteira e hum e a primeira coisa que eu quando vivi sozinha a primeira coisa foi ter comprado uma carteira isto foi a primeira carteira que eu comprei não sim por acaso foi portanto já já está um bocadinho gasta não é que não é que não esteja mas olhem para isto pessoal a minha carteira está está desgastada está desgastada aqui aqui meu Deus não é carteira que se apresente mas como se costuma dizer sou daquelas pessoas eu 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 tipo eu não sou pobre não é? eu não sou pobre mas também não sou rico não é? eu não quero que apareça aquilo pessoal eu vou ter que arranjar tipo um um ângulo já eu não sou pobre mas também não sou rico mas o pensamento que eu estou a ter é um pensamento pobre que é enquanto durar eu vou utilizar até rimei que é enquanto durar eu vou usar continuo outra vez a rimar sério mas hum eu não posso estar sempre a eu não posso estar nem eu não posso estar a comprar carteiras todos os dias nem oh lembre isto isto não é tipo uma carteira que tipo se apresente até vou-vos mostrar tipo o meu porta-moedas porque eu tenho carteira separada eu tenho notas e tudo mais separada do 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 dinheiro dinheiro não das moedas caralho isto um porta-moedas costumava ter aqui uma coisinha para abrir olhem aqui ainda tenho aqui coijo deixa a ver se isto foca como vai focar né ou vai se focares era bestial né foca não vai focar não vai 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 não foca 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 no que está atrás a sério olha anda foca foca está aqui está aqui o porta-moedas não é para focares nos casacos não é para focares aqui e também não é para focares em mim foca foca aqui mas pronto tinha aqui tinha aqui tinha aqui uma coisa eu vou por isto obviamente eu vou por isto hum e é praticamente está em melhor estado que isto eu não sei porque é que também hum falei isto não é foi foi desnecessário obviamente vou ter que não sei porque é que fiz isto mas pronto foi tipo um um show mas pronto crianças e adultos usem álcool porque é muito importante e usem máscara por isso que quais dos vídeos que eu vou à rua eu uso máscara porque vocês têm que usar máscara né eu sou um exemplo para vocês é por isso que eu sou youtuber né porque uso um exemplo para vocês vocês veem-me e eu sou um exemplo para vocês e vamos lá vamos lá ok vamos ter aqui a a thumbnail do vídeo antes de prosseguir com o perguntas e respostas a eu por acaso fiz o upload do vídeo pelo telemóvel e e quando fiz o upload do vídeo pelo telemóvel ele agora não consegue identificar isto mas pronto vamos prosseguir então com perguntas e respostas já estou a gravar aqui há 6 minutos aquilo que eu vou não falar é literalmente corta, corta, corta bom eu vou ver os comentários do meu último vídeo que foi não veio a ver live voice em que eu ainda estava de barba foi há 4 dias atrás eu por acaso estava muito mais feio naquela altura do que estou agora por acaso gosto de me ver sem barba do que com barba apesar de que se vocês reparam nisso já fico muito mais feio com barba com barba mas o problema é que aqui diz já comentários alguém deve ter iluminado o comentário e tudo mais não, foi neste, foi neste, foi neste, foi no vídeo à toa, peço desculpa mas por acaso eu fico muito mais leve não sei se for às vezes reparo mas muito mais leve parece até uma criança parece que volta de que era a idade tipo de criança quando tinha e até, e até, e até fico, fico estranho parece-se até o dark frame com, sem barba né porque eu, nés que é sem barba foi no dia 1 de abril e esse 1 de abril eu vejam os comentários porque eu não vou estar aqui a fazer tipo a falar nem ninguém Paulo Bastos começa a fazer review de teclados e material cineas grande ideia vai a loja e pede por outro igual eu tipo eu até que pedia mas o dinheiro não quereste nas árvores não é? isto isto que eu tenho aqui este teclado é para eu usar não é? é para eu usar não é tipo não é? para eu andar a espanjar o dinheiro aí agrandia a francesa não é? porque o dinheiro não queres nas árvores não é? não é que não é que tipo as pessoas não têm razão depois neste quando eu fiz a instalação do windows 8 fiz a instalação do windows 8 vídeo de como instalar o windows 8 enterprise ainda tinha um anti computador eu não vou estar a tirar mas vocês acho que se devem lembrar de qual computador é era aquele computador grande mas este que eu tenho agora era o outro eu recebi comentários assim um pouco o que eu não percebi que eu não sei se sou neutral ou não mas depois o Paulo Bastos respondeu fiquei a subir o mesmo e ah eu até vou eu até vou escolher assim uma 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 resposta a um comentário acho que as vezes eu gosto de responder aos meus escritores acho que tipo mas bem mas vamos continuar aqui com as perguntas e respostas humm aquela coisa mais vergonhosa que eu fiz depois em que eu explico que eu uso roupa de mulher já por acaso devia ter posto este coiso ver depois de assistir o vídeo completo devia ter posto humm não há problema nenhum em usar roupa de mulher eu não vou estar a pronunciar porque humm depois eles se obrigaram o que não há problema envias ao discord anda anda cá cá te esperamos ansiosamente um abraço depois depois humm sabes passar coisas profissionalmente com o Acronis to Image eu esquece humm gostei da aula além do Acronis to Image pois outra vez aula de matemática vocês verdadeiramente vocês andam-me a pedir humm aula de matemática eu sei tem uma uma repercussão enorme sim uma repercussão enorme fomos a ver quantas visualizações teve aquele vídeo eu ainda estava a viver em casa da minha mãe não sei porque fiz isto mas pronto eu ainda estava a viver em casa da minha mãe teve uma repercussão enorme cento onze cento e onze um 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 cento e onze cento e onze visualizações uma repercussão enorme parecia que tinha um capacete o meu acabou parecia que era um capacete mas pronto é é tive uma repercussão enorme portanto é dá dá tipo para perceber que verdadeiramente aquele vídeo perde por mais mas 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 uma coisa pessoal humm eu para fazer mais primeiro preciso de 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 como é que eu vou explicar preciso de tempo preciso de tempo e preciso de ânimo para procurar problemas para fazer para descobrir a solução não é porque não é assim tão fácil aquilo que eu fiz ali foram coisas fáceis não é foram coisas fáceis que qualquer pessoa tipo sabe fazer agora está na hora de subir de patamar e para isso nada mais nada menos do que evoluir a fasquia tipo procurar problemas tipo do nono ano eu sei que tipo comparando isto que eu estou a dizer com aquilo que eu fiz é um bocadinho né tipo aquilo que eu fiz é tipo do primeiro ano e aquilo que eu estou a dizer é do primeiro ano sim aquilo que eu fiz é do primeiro ano e aquilo que eu estou a dizer é tipo nono para ir décimo primeiro para ir não sei mas é porque nós temos que evoluir a fasquia eu sei eu já não publico este vídeo há dez meses sim vocês esperem-me por mais eu gostava gostava imenso de poder publicar um outro vídeo como publiquei deixa eu ver qual é que eu já fiz a parte 2 já fiz a parte 2 de vários vídeos sim já fiz a parte 2 da lição do Pedro e já fiz a parte 2 de pesquisar coisas no Google pessoal e esse pessoal tem 21 minutos e 21 minutos editados pessoal não são 21 minutos assim corridos são 21 minutos editados o vídeo tinha sei lá não sei mas editei o vídeo e o vídeo da lição do Pedro eu acho que quando ele estreou assim eu pus o vídeo para estrear tinha 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 19 minutos e ele ficou com 8 minutos porque eu quis deixar tipo o vídeo o mais pequeno possível tirar as coisas que não interessavam por as coisas que interessavam né e o vídeo ficou pequeno né com muito pequeno eu não sei porque estou a falar pelo nariz acho que dá para entender que eu estou a falar pelo nariz pois também gostaram da minha live stream de Reagenda ao Baner Rain quem é que não gostou e agora eu também não percebi porque é que este vídeo este vídeo Reagenda ao Lujana Oliveira porque é que teve viústrombólicas 510 510 510 510 510 710 710 710 710 710 710 751 visualizações é um dos vídeos mais populares do meu canal dá para acreditar nisto? um vídeo com 46 minutos é tipo um é um short praticamente é um short do youtube só que foi com a camera da frente se fosse com a camera de trás era um short praticamente depois um um filme de uma hora pessoal um filme de uma hora que eu gravei já eu já fiz digamos eu já fiz muita coisa no meu canal já gravei muita coisa no meu canal está aqui está aqui boa parte do meu passado boa parte do meu passado boa parte do meu passado que eu né que eu passei convosco e e que eu e que eu gosto de partilhar convosco né né é bom é bom falar convosco por exemplo por exemplo a grande lição de vida do filme idade do gelo eu esta não soube explicar porque eu aí engasguei-me engasguei-me mas eu se não me tivesse engasgado eu até conseguiria explicar muito bem porque estava lá estava lá a lição era havia ó já me estou a engasgar pessoal já me estou a engasgar havia uma manada de tigres né o Diego é um deles né e e a tal manada de tigres queria ir atrás do bebé e assim começou a história né a tal idade do gelo que supostamente era retratava retratava a idade do gelo antes do gelo né a suposta idade do gelo era a idade do gelo eu não sei se me estão a fazer entender mas pronto depois eles encontraram uma preguiça quero ser um mamuchi um mamuchi que era o Manny o Manny Manfred que amo eu gosto mais de mamuchos do que de elefantes não deixo gostar de elefantes mas gosto mais de mamuchos por causa do filme eu já expliquei isso no no vídeo mas é meu Deus do céu é muito cringe é muito cringe o filme é muito cringe é muito cringe muito mesmo muito cringe o filme continuando 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 para mim o filme tem uma lição de vida que é foram então ele o o o o o o mamut e a preguiça para um sítio que era armadilhado com armadilhas que era a tal colónia tal coisa dele tal colónia dele né e e e se fuderam fuderam-se eles mas não se fuderam porque eles foram mais espertos os dois depois o sítio e o mamut foram mais espertos que o próprio tigre diante de sábado que já não existe já está praticamente extinto como o mamut a preguiça ainda não eu por acaso gostava de ser bué de uma preguiça porque a preguiça não faz um caralho da vida e está ali só ah deixa-me descansar é está-se bem já por acaso eu gostava de ser muito preguiça mas pronto humm eu não sei se vocês repararem-me todos em poetas negras eu estou com calor já mas ignorem ignorem eu estar assim mas pronto bom eu sei eu vou ter que cortar isto bom bom continuando humm continuai o o tigre humm e eles aperceberam-se logo e humm e e eles humm e ele o próprio tigre como já estava mais familiarizado com eles e já percebeu que tipo eles não eram assim humm não eram os tais filhos da puta que o jo que a manada disse que a manada disse que a manada disse ah vai buscar-lhe o tigre e o não era bem era o bebé porque eles tinham um bebé porque eles encontraram um bebé e queriam levá-lo à manada e o que é que o tigre o tigre eles sabem disso vou levar a manada vou levar o mamut o vou levar é tudo mas com um twist vou levar o mamut o cid e o bebé não é e o que é que o o soto não é porque não sabe o o chefe o chefe da gang deles disse vamos comer o bebé mas quando eles começaram a sair a meio o o Diego revelou-se e disse que estava a ser personado pela gang deles e ele fodeu-se logo o man e tudo mais e eu não posso mostrar porque não tenho colunas mas é basicamente é assim hum vocês quiserem eu até posso procurar aqui que é hum havia um trechinho havia um trechinho havia um trechinho hum da idade do gelo havia um trechinho da idade do gelo em que o Diego o o Diego o Manny o Cid sim o Manny e o Cid estão lá no meio de uma caverna acho que aquilo era uma caverna mas o Manny confronta o Diego basicamente é isso hum eu até vou procurar peço desculpa eu até vou procurar peço desculpa mas desculpa por estar a usar agora aos escutadores e vocês não conseguirem ouvir mas há uma parte hum mesmo que fixe meio que fixe pode-se dizer assim não sei se fixe ou não que é que é idade do gelo ou da do gelo PT e há e aqui e há é este é emboscada vamos ver oh deixa eu ver pera 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 caralho pá exatamente esta parte esta parte que eu neste momento estou a ver e que se vocês quiserem eu vou deixar o link na descrição é a parte em que o próprio o próprio mamute o próprio Manny Manfred confronta o Diego estou-me a arrepiar estou-me a arrepiar e e ele vou ver só para vos dizer exatamente ele confronta e diz que o Diego ia trazer para que os tais tigres antes de saber o matassem mas o Manfred como ele é esperto já já é já é cracudo cracudo já viveu muitos anos e ele vai descobrir uma forma tem e como o Diego praticamente era da manada porque andou com eles praticamente o episódio todo filme todo diga-se de passagem eles vão ganhar uma maneira de tentar sair só que e e exatamente o Diego agora tenta digamos fingir-se de amigo deles tenta fingir-se mas ele é amigo deles porque ele digamos fez merda admito admito ele fez merda mas ele agora vai tentar contornar as coisas e o que é que o Sid e o Manfred vão vão fazer vão acreditar nele porque o que é que eles podem fazer aqueles povos coitados vão acreditar nele e o que é que eles o que é que ele vai fazer o que é que ele contém naquele vídeo ele vai vai contra a gangue a resposta a resposta gangue dele vai lutar contra a trupe dele que é isso que acontece neste vídeo e depois quando ele diz quando ele diz aqui espera aí quando ele diz porque eu sou a vossa única chafa aparece aqui um clipe com uma música de terror e os 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 dois animais olharem para ele e tipo como se isto fosse digamos como se isto fosse um filme isto é um filme não é? mas a camera a olhar para eles isto é tenebroso pessoal não é? mete medo e depois passo para um clipe para um outro clipe e há e como isto é tenebroso não é? isto é mas é ai meu Deus do céu pois o que é que ele vai fazer? vai vai digamos vai fingir que está do lado da gangue mas mas está de que lá? está do lado do Sid e do Manfred não é? porque ele fez calhada não é? ele fez merda e ele vai ter que remediar as coisas não é? a verdade ele vai ter que remediar as coisas e vai ter que for um ponto final na historia e há e eu acho que é neste episodio que aparece aquela frase acho que é neste episodio não é? não e há é o Souto morre porque o o Manfred lança-o contra um contra um muro cai cai picos de zelo e o Souto morre para quem não sabe quem é o Souto é o chefe da gangue de lá da gangue dos tiros dentes sabe? foda-se esta parte é que já ai adoro isto já mas pronto é ah hum ah hum 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 e basicamente é isto mas há uma parte pessoal há uma parte que eu quero descobrir A mesma parte que eu quero descobrir. Estou a gravar a 42 minutos. Isto vai ter definitivamente uma hora, definitivamente. Digamos, isto vai ser respondendo a comentários e depois com um plot twist. E depois eu vou querer reagir a um próximo vídeo. Acho que amanhã, quando tiver o meu novo computador, ou hoje, não sei. Que é um novo vídeo que apareceu, que é daqueles que eu provavelmente... Que é o porquê que o meu nome se chamou Nobita. E verdadeiramente vou reagir ao Doraemon. E vocês vão dizer, porquê que tu vais reagir ao Doraemon? Já não tens idade a isso. Se eu falei de idade do gelo... Comparando a idade do gelo com o Doraemon... O Doraemon é muito mais infantil. Mais para a hora... O Doraemon é muito importante. O Doraemon é muito importante. Eu vi uma parte é o que é o que se faz de uma manada aqui isto este filme este filme já tem 18 anos mas eu vou confirmar este filme já tem 18 anos veja porque fiz esta cara 19 anos diga-se de passagem 19 anos isto era se fosse o ano passado tenho 19 anos 19 anos que tem nossa senhora não é que eu vi pessoal mas tenho já não mas é pessoal diga-se de passagem este vídeo é muito bom aconselho-vos imensa se vocês gostarem mesmo de filmes de animação irem ver igual a uma idade do gelo principalmente pela música pela música que era sim e que era sim e que é a idade do gelo 4 a idade do gelo 4 para quem não sabe qual é a idade do gelo 4 idade do gelo 4 foi em 2012 vou só fazer aqui as quantas vou só fazer aqui as quantas hum caralho caralho what meu é sério 9 anos 9 anos 9 anos para quem não sabe qual é a idade do gelo 4 a idade do gelo 4 é quando eles ficam na deriva quando o Manny encontra uma mamute que é a Ellie e a Ellie tem uma filha que é Pesos e eles ficam na a deriva no meio de um continente e ele e o Cid tem uma avó e tudo mais é uma história muito complicada mas basicamente é isso e é engraçado porque eu vi como ah como é que é o backstage de um de um de um de um de idade do gelo que é a idade do gelo ah o big bang é fiz é fiz bom vou ver aqui e vou vos contar como é que é um bocadinho deste episódio olha pelo que eu estou a ver aqui eles estão eles estão eu poderia até gravar com a Camtasia né mas depois eu não consigo PIM PIM meter mas pronto porque eu às vezes já não saibam não saibam eu edito no telemóvel não consegui editar neste momento pelo meu computador mas pronto eles estão à deriva porque é aquilo que eu vos contei né eu conheço quem é que faz a voz do Diego é o Diogo Alfredo Alfredo não deixa-me ver se é não Alfredo Brito Alfredo 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 Brito Exatamente eu sei porque eu conheço a voz da pessoa eu conheço a voz da pessoa e é fácil eu saber quem é que faz a voz da pessoa Exatamente eu conheço eu conheço este senhor não é? por acaso eu gosto de salve seja salve seja mas eu nunca pensei que fosse eu já sabia que era que era mas os outros personagens não sabia que o Manny que a voz pronto do Manny era pronto que o dobrador da voz do Manny tinha a mesma voz porque quando eu estive a ver quando eu estive a ver o backstage do Big Bang a pessoa que faz a voz tem praticamente a mesma voz portanto ele não precisa me esforçar a voz é tipo o Manny Diego ele praticamente não precisa me esforçar a voz é igual agora o Sid tem que esforçar a voz não é? tem que fazer uma voz assim tem que fazer uma voz assim para fazer a voz do Sid é humm são sidices esqueçam esqueçam ei caralho tira um peixe tira um peixe tira um peixe do ouvido o Diego brutal tira um peixe a voz um peixe e no peixe que a voz Eu não consigo trabalhar nada, portanto, editar e editar, porque ele é móvel, mas é. Carazes, que ganha close up, a sério, por causa que gostava que vocês vissem. Carazes, este close up que fizeram aqui no Diego, é mesmo leão, a sério. E como é que eles fazem? Ficas, como é que eles fazem para que as pessoas tenham voz tipo de eco? Não sei, agora fiquei assim intrigado. A avó, é a avó dele. Não, está morta. Eu gosto, eu gosto verdadeiramente da idade do gelo, porque passa os anos, passa os anos e continua-me a fazer rir. Eu tenho 21 anos, continuo-me a rir com ela. Vou ter 40 anos, vou morrer. Vou ter 50, vou morrer. Vou ter 100, vou morrer. Espero. Vamos passar anos, eu vou morrer com a idade do gelo. Porque não perde a graça. Isto não perde a graça. A idade do gelo não perde a graça. Há partes na idade do gelo que não perde a graça. E é por isso que eu gosto de idade do gelo. O que eu vou morrer com a minha idade? Vamos morrer com a minha idade do gelo. Ok, vamos lá. Tinha a fele assim um bocadinho... Eu não posso mostrar porque tenho que parar de gravar, tenho que mostrar, depois tenho que voltar a gravar... Ih lá! Morreu! O que? Ei! 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 A sério! É que, digamos, apesar de tudo, a idade do zelo, qualquer idade do zelo tem graça! Eu sei que não me ri, eu sei! Eu sei que não me ri, mas tem graça! Eu posso não me ter rido, mas rindo por dentro! Não é, tia? Eu sei, eu às vezes tipo faço piadas! Eu sei, eu às vezes tipo faço piadas, mas o problema é que... Eu sei, eu gostava que vocês vissem, mas... É a versão portuguesa de Portugal da C, em que o Cid e a família se voltaram a encontrar! Estava ali mal, por acaso! Nossa Senhora! E este? Ah, este é na final, peraí! Deixa-me ver, como é que é? Caraca! Caraca! Oh! Lá está! Está aqui a Pescos, depois o... O... Não sei como é que se chama o outro, mas é... Por acaso eu pensei sempre que... Que a dobradora, não é dobradora, é dobradora, né? Pescos fosse uma rapariga nova, né? Uma rapariga nova, uma menina nova! Mas não! Já é uma rapariga que poderia ter perfeitamente ser mãe, né? Em cima de uma baleia, perfeito! Eu, por acaso, gostava! É pena que vocês não consigam ver, mas eu vou tentar pôr o link de tudo na descrição! Deixa-me lembrar, é claro! Deixa-me ver! Aqui! Isto é Playlist! Hum... Se não, eu abro a... A... A Camtasia! E depois amanhã tento gravar, né? Tento gravar o quê? Olha... Ok! E o quê! O quê, o quê, o quê, o quê?! Ok... Aqui... Sim vivi, sim vivi, que é a tal emboscada não é, e se tipo vocês quiserem saber quem é Alfredo Brito vou deixar na descrição ou num comentário fixado é melhor, mas é, e pronto quem é mais gastrado é a apodelo Ah, espera ai, ele tratou a avó do Cid portugues? Ok Nossa, ok Não sei porque é que as pessoas a esta hora às dias e meia começam a fazer comida, mas é, há uma hora a gravar, há uma hora a gravar Mas é verdade, nunca se deixa tipo um amigo para trás, verdadeiramente em cada história há sempre uma lição de vida, é por isso que eu gosto das histórias Porque há sempre uma faca lição de vida pessoal, há, há sempre uma lição de vida e é por isso que eu gosto das histórias, porque há sempre uma lição de vida Na primeira, o Diego deixou a manada dele para ir para a manada do Cid e do Manfred, neste, eles viveram felizes para sempre É, é uma história qualquer, ou melhor, eu acho que esta poliguinha aqui, que foi assim que ele foi tratado, o filme inteiro Minuto 1.05 Aquele bichinho ali, que é tipo, não sei como é que eu hei de pronunciar Ah, meu Deus, aqueles bichinhos que andam, que rastejam e tudo mais, não sei, não são minhocas, não são Estou tentando encontrar o nome, mas pronto, ele arriscou tipo a vida dele para salvar a vida de Piscos Faz sentido? Mas é isso Estou aqui a gravar a uma hora pessoal, a uma hora E a Basicamente é isso pessoal, se vocês gostarem deste vídeo Se vocês gostarem deste vídeo, não esqueçam de deixar o like Essas cenas todas O vídeo começou como o que? Como um vídeo de perguntas e respostas E acabou como falando da idade do Gilo Divertido, não é? Uau Comecei Perguntas e respostas E acabou como um Com a idade do Gilo, não é? E eu não vou continuar pessoal a falar de vídeos porque O meu, os meus vídeos, os meus vídeos, porque eu tenho vidas aqui, tipo... Esse é tipo aquela idade do gelo que... Eu tenho vários vídeos, 328, eu devo até passar, ou não? Mas é isto pessoal, conto com o vosso apoio, uma hora de vídeo, uma fucking hora de vídeo! E eu não sei se vou editar este vídeo, se editar... É porque me apeteceu! Mas pronto, fiquem bem, até a próxima e... E já pessoal, tchau! Mas, não se esqueçam, se eu postar este vídeo, No comentário fixado, vão estar os links de todos os episódios que eu, pelo menos, estive aqui a assistir, né? Para que depois vocês não me digam... Ah, este eu tivesse aqui a assistir e nós não! Portanto... É... Tudo aquilo que eu tive aqui a assistir, tudo aquilo que eu tive aqui... A ver... Obrigado por me interromper-se... Estes nossos computadores aqui fizeram um barulho e me interromperam-me... Já, mas eu ia... Já... Portanto... Vão estar... Vão estar no comentário fixado... Portanto... Eu vou tentar pôr... Como... Para estrelhar... Para que as pessoas tipo... Para que as pessoas tipo... Vejam... Como se fosse tipo... Um... Uma live! Mas não é uma live! É... Um... Um vídeo, né? Um vídeo! Mas... É isso! Espero que tenham gostado! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like estas cenas todas! Desculpem por o vídeo ser de uma hora, mas... Basicamente teve que ser! De uma hora! Porque... Apeteciam! Eu... Adoro... Fazer... Vídeos de uma hora! E lives... De uma... De cinco... E tudo mais! Inclusive... Aquela... Large Quora... Teve... Uma... Procussão enorme! 106! E... Eu vou tentar... Mais uma vez... Eu vou tentar... Ver se consigo... Fazer... Um... É tal... Aluno... Aluno... Matemática! Mas... Mais uma vez eu digo! Vou ter que procurar... Exemplos! Vou ter... Vou ter que procurar exemplos! Vou ter que procurar muita coisa para eu conseguir fazer! E não é fácil! Não é fácil! Porque... Não é... Não é... Tipo... Como... Procurar uma coisa... Ali! Tem que procurar... Exercícios! Tem que procurar... Exemplos! Provavelmente... Posso até fazer em lives! Se vocês quiserem! Ah... Se vocês deixarem like! Neste vídeo! Ou no próximo! É muito difícil! É! Porque eu não vou estar sempre a fazer coisas básicas! Eu quero... Progredir! Portanto... Basicamente é isso! Se vocês gostarem! E... Ya! Não se esqueçam de deixar like! Comentem! Subscrevam! E... Ah! Meu Deus! Estamos muito próximos! Se chegar aos 250 subscritores! Eu espero chegar! Não digo antes do final do ano! Porque ainda falta muito para chegarmos ao final do ano! Ainda... Nem há... Nem há algum tempo atrás! Estávamos no final de 2020! Mas tipo... No final do mês! Não é? No final do mês! Ou... Ou então... Aos... Não digo aos 250... Mas tipo... Duz... Duzent... Pai! Duzentos e quarenta! Sim! Duzentos e quarenta! Vamos tentar chegar aos 240! Até amanhã e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!